Deus, eu sinto o consolo, minha fortaleza, onde a minha alma pode se refugiar. Quando a te clamo, eu sinto fugir a tristeza, meu frágil ser novamente, todos se alegrar. Tu és o aroma suave, que exala das rosas, tu és a chuva que cai pra regar o jardim. Tu és a estrada por onde caminho, vivendo os dias meus, tu és meu Deus. Deus, encontro a sua presença sempre que te busco. Sinto suas mãos estendidas na tribulação. Minha alma nela estar bem juntinha de ti, ó meu Deus. Por isso, fala contigo em constante oração. Tu és o aroma suave, que exala das rosas, tu és a chuva que cai pra regar o jardim. Tu és a estrada por onde caminho, vivendo os dias meus, tu és meu Deus. Em? Vídeo. Tu és o 것. Legenda Adriana Zanotto